O Bradesco está falindo? Olha a confusão que está aqui dentro do Bradesco, porque o dinheiro de todo mundo sumiu da conta, gente, olha isso. O sistema financeiro que nós conhecemos está indo por água abaixo? Olá pessoal, a semana já começou bem ali no nosso mundo bancário e no Bradesco já deu problema várias pessoas, entendeu, com a conta zerada e usando o crédito especial do cliente, entendeu, porque deu um erro sistemático no Bradesco. Então, chequem os seus extratos, se isso já aconteceu contigo, mesmo que não seja com o Bradesco agora, se for com outro banco, é necessário fazer uma reclamação no Banco Central. Recentemente, alguns clientes do Bradesco enfrentaram um problema muito sério ali na instituição financeira. Na segunda-feira, muitos correntistas começaram a falar nas redes sociais que estavam tendo descontos absurdos feitos sem autorização, suas contas sendo negativadas e até mesmo saldos zerados. A pessoa acordava, ia tirar o saldo e não tinha nada na conta, mesmo a pessoa sabendo que tinha dinheiro lá. Gente, alguém sabe o que está acontecendo com o Bradesco? Ontem eu entrei na minha conta, tinha nada de dinheiro praticamente. Mas além desse problema, outra questão que surgiu é sobre a saúde financeira do Bradesco, ou seja, será que o banco está falindo? Muita gente está se perguntando se o banco pode quebrar, ainda mais depois que ele divulgou o balanço do quarto trimestre de 2022, mostrando uma queda assustadora de 76% no lucro, em comparação com o mesmo período no ano de 2021. Esse foi o maior período de desvalorização dos últimos cinco anos que o banco já sofreu. O presidente executivo do Bradesco, Octávio Dilarizzi, acho que é assim que se pronuncia, ele admitiu que o banco concedeu mais empréstimos do que deveria e tal, desde o ano de 2020, quando começou aquela pandemia e tudo mais e tal, quando a Selic estava a 2% ao ano. Com a alta da taxa básica de juros, que chegou a 13,75%, a inadimplência cresceu bastante, ou seja, pessoas que pegavam empréstimos e simplesmente não pagavam. Então, segundo o presidente do banco, a culpa foi do pessoal que pegou o dinheiro e não pagou. E que eles emprestaram esse dinheiro, segundo as palavras dele, mesmo sabendo que o risco de calote era grande. Apesar de ser uma estratégia bem arriscada, ele acredita que poderia ser boa a longo prazo. Então, por isso que o banco apostou nessa questão de emprestar dinheiro para todo mundo. Não é como se o banco fosse bonzinho. Apesar dessa queda no lucro e dos problemas das contas dos clientes, a probabilidade, segundo alguns especialistas, de que o Bradesco quebre é considerada baixa, pelo menos no momento. É uma situação que, com certeza, requer a atenção. E você deve estar se perguntando, o Bradesco está quebrando ou não? Voltamos para a economia. Agora, a prévia da inflação subiu neste mês com um aumento no preço dos alimentos. Um consenso de mercado que teremos uma recessão no ano que vem. O medo de uma recessão global agitou os mercados nesta sexta-feira. Bom, é muito difícil a gente afirmar se isso é verdade ou não. No entanto, há sinais claros de que alguma coisa está acontecendo, de que alguma coisa está muito errada. Antes mesmo de a gente ter esse número de reclamações, de vídeos circulando pela internet, de pessoas que encontraram suas contas negativadas, já havia um histórico do Bradesco mostrando que houve uma grande desvalorização do banco, que houve ali uma queda nos rendimentos. E mesmo tendo um número expressivo de clientes, a pergunta é, para onde foi esse dinheiro? O presidente do Bradesco jogou a culpa toda na pandemia, nas pessoas que pegavam empréstimo e não pagavam, nas empresas e tal. Só que o problema é muito mais embaixo. O problema é muito mais profundo. Economistas do Fórum Econômico Mundial alertam para uma crise alimentar. A economia está globalizada. O mundo está globalizado. Nós estamos falando de um problema financeiro global. Nós estamos falando da economia mundial entrando em colapso. E alguns setores da economia já vão começar a sentir isso. Algumas pessoas já começaram a sentir isso. Normalmente, você que está ocupado demais com o seu trabalho, com os seus afazeres, você que é dona de casa, que está ocupada cuidando dos filhos, cuidando ali dos afazeres domésticos, você que é mulher que sai para o mercado de trabalho, que está ali preocupada em ganhar seu salário, você que é homem trabalhador, que está ali correndo atrás do pão de cada dia, preocupada em como vai pagar as contas, como vai pagar o aluguel, como vai pagar a prestação da casa, você não tem noção do que está acontecendo. Às vezes, você liga o jornal para ver ali como é que está a economia mundial, aí você vê, acha que você liga que está tanto, os juros estão e tal, você não sabe nem o que isso significa, e para dizer a verdade, você nem se interessa por isso. Você está cagando e andando para isso. No entanto, aqueles números que estão aparecendo ali, influenciam diretamente na sua vida, enquanto você ganha no poder de compra e tudo mais. O problema é que a mídia vai contar uns dados extremamente complexos, que somente quem estuda a economia que vai entender, e também ela não vai contar os bastidores que realmente estão acontecendo, porque a mídia brasileira não pode falar do Fora Econômico Mundial. Há uma agenda sendo cumprida de destruição total do sistema financeiro global atual. Se você já vasculhou a internet, você andando ali pelo Instagram, pelo Facebook, aqui pelo YouTube, seja lá por onde for, você já ouviu a seguinte expressão, o grande reset. Esse aí é um sinal de que alguma coisa, no sentido financeiro, já está acontecendo, e vai acontecer, e vai piorar. E aqui, o intuito não é colocar alarme nas pessoas, é só fazer as pessoas entenderem que o atual sistema financeiro, o atual sistema econômico, ele está sendo reinicializado. Reinicializado? A palavra reinicializado. Enfim, vocês entenderam. O intuito deles, do Fora Econômico Mundial, da elite global, é simplesmente resetar a economia, para se implantar uma nova, com a desculpa de que resolverão os problemas da humanidade, da pobreza, da desigualdade, mas é tudo conversa afiada. O intuito é simplesmente gerar mais controle nas pessoas. Eu estou cansado de falar isso aqui. Eu já estou até ficando com os cabelinhos brancos, com as entradas aqui e tal, de tanto falar isso. Para que você comece um novo sistema financeiro, você tem que acabar com o atual. Você tem que quebrar a hegemonia do dólar, você precisa acabar com o modelo de mercado, aquilo que tem valor, que não está na mão do poder do Estado, precisa ser completamente desvalorizado. Os Estados precisam criar uma série de regras, para que a propriedade privada, deixe de ser um elemento individual, algo que pertence a uma pessoa, para se tornar algo que pertence, entre aspas, a todos. Está lá no livro, O Grande Reset, do Klaus Schwab, você pode ler, se você tiver paciência. É de graça, você pode baixar na internet, pode ler. bancos como o Bradesco, que já estão dando sinais, de que a coisa, do âmbito econômico, está bem ruim, é um sinal de alerta gritante. Quando você liga a televisão, vai assistir lá o Brasileirão, sei lá o que for, um dos principais patrocinadores, sempre foi o Bradesco. Oferecimento, Bradesco. É um banco que sempre esteve no mercado atuante, é um banco que sempre teve muito capital, sempre captou muito recurso, sempre teve muitos clientes. E por que o Bradesco teve o seu pior rendimento? Será que o presidente está falando a verdade? Em tese, em parte, apenas uma fração, você pega o que ele falou, você divide em quatro, então um quarto do que ele falou, é verdade. Teve o problema da pandemia, que prejudicou todo mundo, teve a inadimplência, tudo bem e tal, mas essa é a ponta do iceberg do que realmente aconteceu. O problema é muito mais embaixo. Aqueles que têm muito dinheiro, aqueles que realmente têm grandes investimentos, não estão em bancos demais, como o Bradesco, já tiraram o seu dinheiro de lá há bastante tempo. As ações do Bradesco começaram a despencar. Você vê aí lojas como as americanas, você vê aí, como é o nome daquela loja, daquela menina lá? Esqueci o nome. Magazine Luiza teve problema. Você está vendo aí grandes empresas, grandes organizações financeiras, tendo problemas financeiros, porque o problema está além daquilo que está sendo passado para você. É um problema de ordem mundial. Os preços dos alimentos no mundo subiram quase 33% em um ano. Ou seja, estamos vivendo uma inflação mundial de alimentos. O consumidor já percebeu, está muito mais caro comprar comida. Mas não é só para quem gasta em real. Em dólar, euro e libra também. A crise é mundial. Primeiro, a gente precisa entender que o sistema financeiro não seria exatamente um problema, porque a sociedade que a gente vive meio que, entre aspas, deu certo até o momento com ele. Mas o novo sistema que precisa ser implantado quanto antes, até antes de 2030, é que está meio que causando um boicote econômico no planeta inteiro. O problema nunca foi a economia de mercado. A economia, independente do sistema que vigora, ela sempre existiu. O que é a economia? Falando aqui a grosso modo. Economia é, você quer uma coisa e eu tenho uma coisa para vender. Então, você tem uma coisa que eu quero, eu tenho uma coisa que você quer e a gente faz uma troca. Antes era escambo. Eu tinha feijão, você tinha milho, você precisava de feijão, precisava de milho e a gente trocava. Até que se criou um sistema financeiro. Vários tipos de sistema financeiro foram sendo criados, foram sendo aperfeiçoados com o passar do tempo dentro da humanidade. Até que, hoje existe um sistema financeiro praticamente unificado. Um sistema financeiro global que cria uma interdependência de mercado. Onde se uma coisa der errado ali, acular, vai ter sérios problemas. É por isso que muita gente às vezes não entende. O que tem a ver se o dólar subiu, se o dólar baixou? O que tem a ver se a bolsa lá de Nova York deu problema? Qual ligação que eu tenho com o Wall Street? Ou seja, quando você vê uma notícia na televisão falando sobre a economia, falando da alta do dólar, falando da queda da bolsa e por aí vai e tal, você vai sentir isso lá no mercadinho que você compra. Mas as pessoas, não dá nem pra julgar, né? As pessoas estão ocupadas demais tentando sobreviver. Não procuram saber dessas coisas. E quando se fala, entra no ouvido e sai pro outro. As pessoas não entendem. Então você tem que usar exemplos alegóricos exemplos muito simples, né? Tocar mesmo na vida e falar, ó, esse problema aí vai gerar uma dor de cabeça pra você quando você for no mercado, comprar, fazer a sua feira. Quando você for comprar o leite do seu filho, quando você for comprar o papel higiênico pra limpar a sua bunda. Se com 100 reais, mês passado, você comprava, exemplo, 10 itens, no próximo mês, você vai voltar no mercado, você vai conseguir comprar apenas 6. Isso sendo bastante otimista. Então, o que eles estão tentando fazer não é substituir a economia, porque a economia já faz parte do ser humano. O sistema financeiro é que é o problema. É o sistema financeiro que acaba determinando se uma coisa tem mais valor ou não. E aqui eu não tô demonizando o sistema financeiro. Como eu disse, de uns tempos pra cá, a gente deu certo com o sistema atual. Isso não quer dizer que ele é perfeito. Isso não quer dizer que o capitalismo, meu Deus, é maravilhoso e tal. Isso não quer dizer que a economia global da atualidade é uma coisa divina, vinda de Deus, Jesus Cristo. Não. É o que tem pra hoje. Serviu até agora. No entanto, se encaixa perfeitamente naquilo que o velho ditado sempre falou. Ruim com ele, muito pior sem ele. Principalmente com o novo sistema financeiro que está sendo planejado junto com o grande reset, que vai gerar muito mais controle da população. E aí, pra quem acredita, como eu, se encaixa em Apocalipse 13, marca da besta. Só vai poder comprar e vender quem tiver a marca. É por isso que as pessoas que são acusadas de ser teóricos da conspiração, malucos do cabelo do chapéu de alumínio e tal, sentem um grande medo de uma moeda unificada, sentem grande medo de um governo unificado que está se construindo, que está sendo formado, porque se encaixa perfeitamente na narrativa descrita ali em Apocalipse 13. O governo do anticristo, a marca da besta e a perseguição pra quem resistir contra esse sistema. E se engana quem pensa que só será perseguido os cristãos, o povo da igreja evangélica, não. Tem muito ateu, tem muita gente que não acredita em Bíblia, que não acredita em patavina nenhuma, que vai enxergar esse sistema como uma, sabe, como uma grande cilada pra humanidade e vai falar não, não aceito isso. E serão perseguidos também. Não vão aceitar a marca. Não vão aceitar a imposição do líder global, do anticristo, pra que a humanidade aceite tal situação. Então é isso, tá? Não vou falar mais pro vídeo não ficar mais longo do que já está. Mas esse, pra mim, é um sinal claro de que a economia global atualmente já está indo pras cucuias. Aí o que a gente pode fazer? Vou ir lá no banco tirar meu dinheiro todo. Se você for no banco tirar seu dinheiro só pro tirar, não vai adiantar de nada. Por quê? Porque quando acontecer, e pode acontecer de uma hora pra outra, a gente não sabe quando vai acontecer. Quando acontecer de uma hora pra outra, certo? O dinheiro que você tem guardado lá, tanto guardado lá o tanto na sua mão, ele vai perder o valor. Ou não vai ter o valor que tinha. Então o caminho, sabe, uma coisa que eu queria fazer, não sei como é que eu vou fazer, eu tento fazer isso e tal, me planejo fazer isso, é tentar ter o máximo de coisas que eu puder de valor pra poder, numa situação mais difícil, fazer um escambo, pelo menos, se o sistema financeiro colapsar de vez. E ainda assim vai ser uma situação muito difícil, porque se você ler lá o livro, o grande reset do Klaus Schwab, tá escrito lá, olha, você não terá nada e será feliz, ou seja, tudo que é seu não será seu. A casa que você acha que é sua, na verdade não é sua. Fica sem pagar o IPTU anos aí, você paga o imposto, você paga o aluguel pra morar no que é seu, você paga IPVA todo ano, numa coisa que você já comprou, ou seja, a humanidade sempre foi feita de escrava. E se eu me aprofundar nisso aqui, você que está chegando agora no canal, você vai falar, ah, coisa de maluco, teórico da conspiração, enfim, se quiser, dá uma olhada no canal aí que a gente tem muito vídeo falando sobre essa questão, tá bom? Então é isso, é novo, se inscreve, ativa o sino, eu espero você no próximo encontro.